Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Antes de mais nada, quero deixar claro para vocês que o meu objetivo aqui não é denegrir imagem de ninguém e tampouco aqui eu estou pregando a intolerância religiosa. Não. Quero dizer para vocês que eu respeito todos os TJs, respeito todos eles, porém, o que eu não concordo é com as práticas erradas, os ensinos falsos que eles vêm publicando ao longo do tempo, que não é de agora. E também expor as mentiras deles e também, além disso, eu venho aqui expor publicamente as injustiças que eles fazem com as pessoas. Inclusive, fizeram comigo. Para quem não conhece, para quem não me conhece e para os que me conhecem também, eu fui ancião por nove anos. Eu conheci a organização de Jeová desde 1998. Me batizei em 2002. Posso dizer que tenho uma temporada dentro dessa organização. Tenho 19... Fiquei 19 anos dentro dessa organização, servindo a torre. Eu trabalhei. Eu confesso para vocês que tudo o que eu fiz e trabalhei foi para Jeová. Infelizmente, infelizmente, todo o trabalho que foram feitos por minha parte, os homens se apossaram disso, achando que é para eles e acharam o direito de me expulsar de dentro desta organização. O motivo da minha expulsão, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eles inventaram um monte, um montão de mentiras a meu respeito. E quem me conhece pode pesquisar o meu histórico de vida, a minha vida pregressa. E sabe que eu não sou como essas pessoas me picharam. Uma coisa eu digo para vocês. Se você está dentro desta organização, ou você muda para determinado local, e aquelas pessoas daquela congregação não vai com a sua cara, não se dá com você, não gosta do seu jeito, você pode ter certeza que ali você vai assinar a sua sentença, a sua sentença de morte. Podemos dizer assim, por que a sentença de morte? Porque, ai de mim, ai de você, se não existisse a lei de César, a lei de César tem princípios. Porque o que essas pessoas inventam contra uma pessoa que eles não gostam, que eles não aceitam, é como se fosse um homicida, né? Eles só faltam matar. Só não matam porque a lei de César tem princípios, como eu já havia dito aqui. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês, eu tenho certeza do que eu digo, e tenho firmeza nas minhas palavras. Eles não as põem em prática, o que ensina ao público. Não as põe em prática. E eu vou dizer o porquê que eles não as põem em prática. E... quero também dizer para vocês que uma vez que eu passei a estudar e meditar na Bíblia, eu deixei de comer pela mão dos outros. Existe um ditado popular que os mais antigos diziam quem ousa cuida, né? Quem fica procurando rabo nos outros, o rabo dele está crescendo e ele nem vê. Eles nem estão vendo. Quem fica procurando defeito no próximo, dentro da congregação, lá na surdina, alguém está cometendo algo errado e eles não estão nem aí. Eles nem procuram saber por quê. Porque é de família, tem um grupinho de família, tem uma panelinha, tem uma elite ali que é paparicada, é bajulada por todos. E ninguém toca neles. São a menina dos olhos da congregação. Se alguém tocar, tem gente violento lá dentro que, se possível, mata. Então, infelizmente, é assim, gente. Por quê? Porque não põe em prática o que prega para as pessoas. Em que eles se baseiam para julgar, punir os irmãos nas congregações, inventar mentiras, acreditar em mentiras fantasiosas. Em que eles se baseiam nos manuais dos anciãos e na carta do corpo governante. Também naquele adendo pastoreio que diz ser um complemento adicional do novo livro, que é o livro dos anciãos, o SFL. Tá bom? Que são o manual pastoreio. É muito fácil identificar quem segue a homens. As testemunhas de Jeová são um exemplo claro disso. Eles fogem do ensino verdadeiro para seguir mandamentos de homens. Você que está estudando a Bíblia hoje com as testemunhas de Jeová, vocês abrem seus olhos e abrem seus olhos e tomem cuidado para eles não jogarem a terra adentro para você não conseguir enxergar. Porque tudo que é passado no estudo para vocês é um mar de rosa. É um mar de rosa. É você assim, assado. É um verdadeiro paraíso. Certo? Porém, quando você cai lá dentro da torre em que você se batiza, aí você já começa a ser um mártire. Você é escravizado. E ser bombardeado com ensinos do corpo governante. A Bíblia já não tem mais valor para você, né? Oh, você tem que ler os números de assentir nela, despertar e... Você tem que se alimentar espiritualmente. Ou alimentar espiritualmente é estudar todas as matérias que vinham do escravo. A Bíblia... Então, pessoal, tome cuidado. Então, tome cuidado. Você que estuda a Bíblia. Tome cuidado para você não cair nessa fria. Tá bom? Não cair nessa fria aí. Porque quando você estuda a Bíblia, é uma coisa, mas quando você entra dentro da organização, já é outra. Você vai ser governado por homens. Jeremias 17, 5. Olha o que diz. Assim disse Jeová. Maldito varão vigoroso que confia no homem terreno. Ou seja, que confia em meros homens. Maldito homem terreno que confia naqueles oito homens. Na sociedade. Que confia nos anciãos. Que confia naqueles superintendentes. Os super-homens. Maldito os homens que confiam neles. que confiam nos pioneiros especiais, regular. Tome cuidado, viu, pessoal? Tome cuidado. Não confia nesse povo, viu? Maldito o homem que confia neles. A sentinela, a sentinela, a 1 de 82, não me lembro que o parágrafo, deixa eu ver o parágrafo aqui, 1 de 82, o parágrafo 4, é o parágrafo 4. Ele é conjugado, parágrafo 4 e 5. Porém, nós vamos ler só o parágrafo 4. O finalzinho do parágrafo 4 diz o seguinte, A menos que estejamos em contato com o canal escravo, tá? O canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na vida, na estrada da vida. Não importa o quanto leiamos a Bíblia. Vocês perceberam? Não importa o quanto você estuda a Bíblia. Você só será salvo, você só será salvo, se você tiver contato, se você obedecer, a torre de vigia, aqueles oito homens que estão lá em Uauk, você só será salvo, se você confiar neles, obedecendo-os. Jesus Cristo disse lá em João 14,6, assim, ó, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, pessoal, ninguém tem o direito de dizer que ele pode ser salvo por si só. Cadê o resgate de Cristo aí? Não acredite na mentira desse povo. Não acredite. Tome cuidado. Pesquise. Esse povo são os falsos profetas. Não acredita em toda a expressão inspirada deles. Tome cuidado. Viu? Tome cuidado. As testemunhas de Jeová não mais põem em prática aquilo que ensina para o público, porque eles ensinam com mandado, como mandados, os escritos de homens. Tá bom? Eles ensinam como doutrinas esses mandados de homens. Então, tome cuidado. Um abraço a todos. Fiquem todos com o Papai do Céu. Que todos fiquem em paz e vivam em paz com Jeová. Um abraço a todos. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros. do Céu Rose. Obrigado.